O meu amor eterno O meu amor eterno O meu amor eterno Em qualquer estação E vou cantar a nossa história Pra todo mundo ouvir Vou chorar, mas eu tenho certeza Que você vai sorrir Foi difícil aceitar, compreender, mas hoje eu sei Foi Deus quem quis assim Onde quer que você esteja, mãe, eu sei Que vai olhar por mim Vou cantando para o mundo entender O quanto amo você Os dias vão passar Mas não vou te esquecer Vou te guardar pra sempre no meu coração Vou lembrar de você Em qualquer estação E vou cantar a nossa história Pra todo mundo ouvir Vou chorar, mas eu tenho certeza Que você vai sorrir Vou te guardar pra sempre no meu coração Vou lembrar de você Em qualquer estação E vou cantar a nossa história Pra todo mundo ouvir Vou chorar, mas eu tenho certeza Que você vai sorrir Essa música eu dedico de todo coração A minha eterna mãe Portal do Arrocha Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje Vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Fala um tom mais alto que o meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo Mãe, mulher que adoro Mãe, se existo devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Mãe, que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe, teu conselho me orienta Que o carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas das vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que o meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo, devo a ti, meu respirar Mãe